Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. E a aula de hoje, aula de número 181, nós vamos brincar com os números e com os valores, né? Uma aula de matemática e ciências da natureza. Então, pega seu material, didático, seu lápis, borracha, caderno, né? Para a gente poder fazer juntos algumas atividades, tá bom? Antes da gente começar com as atividades, a gente vai fazer um momento de leitura de leite, tá bom? E a próxima, ela será uma leitura tão linda para vocês. Essa leitura, esse livro, né? Ele foi escrito por Lázaro Ramos, né? A gente conhece ele mais pela função de ator, né? Mas ele também tem se arriscado aí como escritor de vários livros infantis. E esse livro foi ilustrado por Ana Maria Sena, né? E olha só, além do livro, vocês podem também pesquisar aí na internet, a música Sinto que Sinto, cantada também pelo grupo Mundo Bita, né? Ela ficou tão linda a música. Então, se você puder, depois da aula aí, procura a música Sinto que Sinto para você apreciar também essa versão cantada, tá certo? As ilustrações aqui, a Pró já falou, Ana Maria Sena, né? E o nome do livro é Sinto o que Sinto e a incrível história de Asta e Jazer, tá certo? Então já senta aí bem confortável para você acompanhar a leitura todinha, tá certo? Então vamos lá, Sinto o que Sinto. Naquele dia, Dan acordou bem cedo, olhou o nascer do sol e mesmo com toda a beleza que viu, sentiu uma coisinha que não queria que ele saísse da cama. Não sabia o que era. Ó, eu estava desanimado. Um pouco depois, tomando café com a família reunida, que conversava alegremente, Dan olhou em volta e o coração ficou quentinho. Ficou sem jeito de falar em voz alta o que sentia. Ó, estava com timidez. Também sentiu amor. No caminho para a escola, Dan tropeçou e caiu. Tinha esquecido o cadarço desamarrado. Do chão, ele ainda viu um coleguinha furando fila, coisa que sabe que não se faz. Quase disse uma palavra feia, mas se controlou. Já sabia o que estava sentindo. Olha só, estava sentindo raiva. Bem aqui embaixo escrito. Ele chegou na escola. Na escola, mostrou o seu novo lápis de cor. Mas Suzana foi logo dizendo que lápis feio, Dan não concordou. E Tito concluiu. O que ela está sentindo é inveja. Ó a palavra aqui, ó. Inveja. Dan olhou para Suzana, que estava indo embora, e falou baixinho. Não há inveja não, Tito. É que ontem eu disse que o lanche dela tinha gosto ruim. Fiz bobeira. Ó o que Suzana estava sentindo, ó. Tristeza. Lila, que assistia a cena toda, cantarolou rimando. Liga não, Dan. Tudo vai passar amanhã. Ela tem paixão por brincar com você e por maçã. A palavra paixão é escrita aqui nos balões, ó. Não dá para esperar amanhã. Tem que pedir desculpas agora. Dan pegou a maçã do seu lanche e correu em direção a Suzana para se desculpar. Ó, arrependimento. Na sala de aula. Quando a aula começou, a professora fez uma pergunta a Tito. Tito, se hoje eu lhe der três chocolates e amanhã quatro sorvetes, você vai ficar com? E Tito respondeu, contente. Na volta para casa, um grafite no muro chamou a atenção do nosso herói. O que será que chamou a atenção? Só faz sentido o que é sentido. Entrou em casa aos pulos, correu para a bateria e começou a fazer uma música sobre o seu dia. Tocou e cantou assim. Sinto muito, mas eu sinto o que sinto. O meu coração não sabe se esconder. Não consigo escolher o que é que eu sinto. Mas me cabe decidir o que fazer. Logo cedo, a mágica do sono me enfeitiçou. Sai pra lá, preguiça. Nem dê bola pro desânimo. Papo de família reunida. Sempre sinto amor. Até me embaraço nas palavras. Fico tímido. Em cada tropeço que a gente dá, a calma deve ser a porta para a raiva não entrar. E caso a inveja queira aparecer, deixa ela falando sozinha, bem longe de você. Sinto muito, mas eu sinto o que sinto. O meu coração não sabe se esconder. Não consigo escolher o que é que eu sinto. Mas me cabe decidir o que fazer. Quando fico triste, sem um bom remédio para curar. Gargalhadas de um amigo nunca deixam de alegrar. Se só faz sentido o que é sentido pelo coração, meu entusiasmo se transformará nessa canção. Nesse balanço, a vida é tão feliz. Sigo sempre curioso, pequeno aprendiz. E sinto orgulho de ser quem sou. Carrego toda a minha história, seja para onde for. Olha só. Com o barulho, Diana, a mãe do nosso baterista, se aproximou pedindo que ele fizesse silêncio. Já era tarde. Mãe, é que eu estou cantando sobre sentimentos. Bom assunto, mas cumprido. Já está na hora de acalmar o coração e ir para a cama. Hoje, para embalar seus sonhos, vô Afonso quer contar uma história que descobriu. Sabe o que estou sentindo, mãe? Ó, curiosidade. Dan ouviu atentamente a história que seu avô lhe contou, Asta e Jazer. Nas margens do rio Omo, na Etiópia, vivia Jazer. Ele era um dos homens mais inteligentes do lugar, inclusive um dos mais habilidosos nas pinturas do corpo. Jazer, em português, significa destemido. Jazer, ouvia todos dizerem que ele podia ser o que quisesse. Jazer sabia contar histórias, fazer contas e ainda cozinhar. As pessoas de lá queriam que Jazer liderasse a comunidade, que nos últimos tempos não estava indo muito bem. Plantações morriam, animais fugiam e todos brigavam sem saber como resolver os problemas. Numa de suas caminhadas para pensar, Jazer conheceu Asta, que em português significa brilhante como uma estrela. Olha que linda. Ela era linda como entardecer e forte como o vento. Eles se apaixonaram logo que se viram. Conversaram muito e ela dizia que queria ir embora dali. Jazer dizia que não podia sair daquele lado da margem, porque precisavam dele. Asta, então, se apressou em responder. O mundo é mais que nosso rio. Naquela noite, Jazer não conseguiu dormir, pensando em como resolver aquele problema. Quando, enfim, adormeceu e no sonho encontrou a solução. Qual será a solução? Na manhã seguinte, juntou a comunidade e fez uma proposta que foi celebrada. Era uma ideia que mudaria a vida de todos. Por amor e por entender que o mundo é cheio de possibilidades, Jazer, Asta e todo o povo construíram um grande barco, maior do que o que costumavam fazer até então. Construiu o barco. O barco foi pintado e enfeitado com flores e frutos, como eles faziam com os corpos. E assim, com a nova embarcação, começaram a explorar lugares diferentes. Viviam lá, mas de tempos em tempos navegavam para outras margens. E Jazer e Asta, bem, viveram juntos toda a vida, sempre fazendo novas descobertas. Vô Afonso, enfim, revelou. Dan, essa é a história do seu tatá tataravô. Como você descobriu que saber, Dan? Eu descobri porque perguntei. Perguntei às pessoas e a livros. Por isso, Danzinho, sempre que puder, escute as histórias. Vô Afonso, então, mostrou a foto do povo que vive no rio Omo. E sabe o que Dan sentiu? Orgulho. Dos olhos da criança, começaram a sair lágrimas, mas a boca tinha também um largo sorriso de felicidade. E assim, Dan descobriu que podia sentir duas coisas ao mesmo tempo. Abraçou o avô e proclamou. Sinto muito, mas eu sinto o que sinto. Correu para a bateria e voltou a tacar. Naquela noite, todos foram dormir mais tarde, cantando juntos a nova canção. Olha aqui o povo Omo. De verdade. Falando sobre o povo, esse povo da história que a gente lê. Olha como eles se enfeitam, eles se pintam e usam essas flores, as sementes. E esse é o desenho do ator Lázaro Ramos. Curtiram essa história, gente? Então, como o Dan falou lá no livro, que a gente não controla o que a gente sente. A gente só controla o que a gente pode fazer com aquilo que a gente está sentindo. E só faz sentido aquilo que a gente sente. Então, quando a gente está feliz, quando a gente está até triste também. Então, é importante a gente perceber como é que a gente fica quando está feliz, quando a gente está triste, como é que a gente reage. E sempre, como na história de Dan falou, procurar saber da nossa história, procurar saber dos nossos ancestrais, quem veio antes da gente, quem veio antes da mamãe, do papai, do vovô e da vovó, para procurar saber toda a nossa história. Certo? A gente vai voltar lá para o slide da aula. A gente vai continuar nossa aula, tá bom? Então, essa foi a nossa leitura de leite. E agora a gente vai fazer uma atividade. A gente vai fazer uma atividade, tá joia? Então, deixa eu conferir aqui. Pronto. A gente vai fazer a atividade. Então, pega aí o seu caderninho. A gente já veio estudando aí os valores. A gente estudou o sistema monetário. Nós vimos que nosso dinheiro é o real. e que a gente tem notas, né? Papel em dinheiro, dinheiro de papel e dinheiro em moedas, né? Nós vimos também a importância de fazer listas, a importância da gente pesquisar os preços antes de fazermos as compras. Nós vimos também... A gente já fez várias continhas aí envolvendo dinheiro. E a Pro trouxe aqui, mais uma vez, uma série de atividades para nós fazermos envolvendo esse tema, tá joia? Então, a Pro colocou aqui, ó, duas listas de compras, né? É como a Pro costuma fazer quando vai fazer compras. A Pro divide os produtos em duas colunas, né? Uma coluna, a Pro coloca os alimentos, né? As comidas do outro. A Pro coloca os produtos de limpeza, de higiene, né? A Pro separa. Porque no supermercado, esses produtos também estão separados, né? Então, se você já foi aí no supermercado, você já deve ter percebido que tem, né? As sessões lá no supermercado. Então, tem uma sessão só de biscoito, tem uma sessão só de bebidas, né? Tem uma sessão só de papel, guardanapo, plástico, papel alumínio, né? Todos esses materiais são descartáveis. Tem sessões de brinquedos, sessão de produtos de limpeza, né? Sabonete, creme dental, shampoo, né? Tem um outro só de limpeza, né? Como detergente, água sanitária. Tem uma outra sessão só de produtos derivados do leite, né? Iogurte, manteiga. Então, no supermercado, geralmente, existe essa separação. Então, quando a gente separa os produtos em listas, fica muito mais fácil da gente localizar esses produtos, né? Então, eu já sei que eu vou passar por cada sessão. Então, eu já vou ali, ó. Achei um produto, risco ele na minha lista, né? Coloco o preço do lado. Porque na próxima vez que eu vier fazer feira, eu já vou ter uma noção de quanto custa aqueles produtos, né? Então, a Pró colocou aqui na primeira lista, ó. Lista de compras de alimentos. Vamos tentar ler essa lista aqui, ó. Lista de compras de alimentos. Então, no número 1, a Pró colocou pó de café. Pó para café, né? Para preparar... Eita, que a Pró embolou a língua hoje. Pó para preparar o café. No 2, né? O biscoito de água e sal. No 3, macarrão. No 4, quem consegue ler aí que palavrinha é essa? Arroz, muito bem. No 5, iogurte. E no 6, biscoito, né? Biscoito para lanche. Eu coloquei aqui um biscoito de água e sal, que é aquele creme cracker, né? E o 6 é o biscoito para lanche, tá certo? Que pode ser aquele recheado, pode ser uma rosquinha, tá bom? E aqui, do outro lado, a Pró colocou a lista de compras, né? De materiais de limpeza. Então, a Pró colocou aqui no número 1, ó. Detergente. No número 2, água sanitária. No número 3, sabão em barra. No número 4, esponja. E no número 5, saco para lixo, tá certo? Então, na aula anterior, a Pró mostrou para vocês o encarte, né? Que alguns supermercados, né? Supermercados grandes, eles costumam fazer esses encartes. Para divulgar os produtos, divulgar promoções, né? Informar os preços dos produtos. Muitas vezes, eles fazem sorteio, então eles aproveitam isso para divulgar, né? Então, na rua, por exemplo, quando a gente está passando, às vezes tem algum funcionário do supermercado que entrega para a gente esses panfletos, né? Que é para o cliente olhar e falar, olha como está barato esse produto. Eu vou comprar nesse supermercado. Então, é importante. Então, vamos fazer de conta que nós recebemos, ó, esse encarte e a gente vai procurar nele esses produtos, tá bom? Então, o primeiro aqui, ó, é o pó de café. Será que tem aqui pó de café? Não tem, né? Ó, aqui a gente tem hambúrguer, né? Carne para hambúrguer, linguiça, outro modelo de linguiça, de frango, aqui é de porco, né? Aqui é o de frango, arroz, olha só, na nossa lista tem arroz. Então, o que a Pró vai fazer? A Pró vai colocar o valor do arroz aqui, olha só. Quanto é que custa o arroz? R$16,98. Cinco quilos, hein? Cinco quilos de arroz custa esse valor. Tá caro, né? Ó, R$16,98. A Pró escreveu o dinheiro da forma correta, o que é que vocês acham? É assim que a gente registra os valores? Não, né? Quando a gente fala em dinheiro, a gente tem que colocar o R e o cifrão, né? Para indicar, informar que nós estamos falando do dinheiro. Pronto, já sabemos. Ô, a Pró botou no lugar errado, ó. É aqui, cinco, aí eu vou informar, ó, cinco quilogramas, ó. É igual a R$16,98, bom? Pronto, tem mais alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Biscoito, não, papel higiênico, feijão. Olha só, achei o feijão. Um quilo de feijão, ó, custa R$6,79. Então, a Pró vai colocar aqui, ó, um, né? É um pacote só. O arroz são cinco pacotes que custam aquele preço. Nesse do feijão, ó, é um quilograma, que é igual a, tá vendo? Preço R$6,00. Aí a gente coloca o R cifrão. R, o cifrão. E bota o preço, R$6,79, tá bom? Então, aqui o número tá bem alto, a Pró não vai botar vocês pra fazer esse cálculo, né? Porque tá bem alto, tá bom? Mas só pra título de vocês verem como a Pró tá arrumando aqui, tá certo? Se você tiver um calculador em casa, se você quiser fazer o cálculo rapidinho aí, pede ajuda a mamãe, né? Pra você ver quanto é que você vai gastar, quanto é que a gente vai gastar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Então, feijão, ketchup e maionese a gente não tem aqui, né? Bebida alcoólica também não. Aí tem aqui o chester, tem o frango, né? Vários tipos de frango aqui, a Pró não colocou na lista, não. Vamos lá. Então, aqui, ó, esses foram os preços que a gente encontrou. Deixa a Pró botar... Eu vou copiar aqui essa... Essa informação. É pra gente continuar fazendo lá, tá certo? Deixa eu só botar aqui, ó, o preço do arroz, o preço do feijão, que foi o que nós encontramos aqui, não foi? Aí aqui agora a Pró vai colocar de novo esses dois valores. Pronto. E a gente vai acrescentar com o que tá faltando. Não é esse... Não, a Pró colocou no lugar errado. Deixa a Pró tirar aqui esse, que esse aqui é, ó, é a lista de produtos de limpeza, ó. Essa imagem aqui tá no lugar errado. Deixa a Pró... Pronto. Aqui, agora tá certo. Pró, Pró, botei o feijão. E o arroz eu vou botar aqui embaixo. Prontinho. Deixa eu fazer uma marcação aqui embaixo, né, que é pra gente ver, ó, aqui o arroz e aqui o feijão. Agora a gente vai ver o restante, né? Pó de café a gente não viu lá. Iogurte. Ó, temos o iogurte aqui, ele, ó. Aí aqui tem de vários tipos, né? Vários preços, vários sabores. Depende do sabor que você queira. Né? Vou pegar aqui, deixa eu ver. Esse aqui que eu gosto bastante, ó, que é uma sobremesa, que é uma delícia. Então vou botar esse iogurte aqui. Quem gosta dele também, ó. R-cifrão, né? Toda vez que a gente for falar do dinheiro, a gente colocou essa informação, R-cifrão. Ó, 4. E reais e 19 centavos. 19 centavos. Ó, ele aqui, ó. Tá certo? E deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não, não tem mais nenhum produto. Tá bom? Deixa eu ver pra cá. Certo. Ficou faltando, ó, um produto, né? A gente encontrou. Deixa eu pegar aqui de vermelho. Nós encontramos o iogurte, nós encontramos o arroz, nós encontramos o feijão. Tá faltando só o quê? O pó de café e o biscoito, né? Para lanche. Então aí na sua casa, se você tiver como pesquisar aí, se tiver algum pacote de pó de café na sua casa, e você souber o preço, coloca aí, tá bom? O preço desse pó de café. E também o preço do biscoito para lanche, tá certo? E aí se você tiver a oportunidade de ir no supermercado com sua mãe, você já faz essa pesquisa também. Certo? Vamos aqui agora para os produtos de limpeza. Então, a gente vai começar pelo detergente. Olha só o detergente aqui. Opa. Deixa eu trocar a caneta. Olha o detergente aqui. É aquele que a mamãe e o papai lavam louça, lavam prato, tá certo? Pronto. Aquele. Cada um desses aí custa R$1,69. A gente coloca o R cifrão, R$1,69, tá bom? Agora a gente vai... Aqui tem a água sanitária. Alguém consegue ver aí a água sanitária? Aqui, ó. A água sanitária é como se fosse aquele produto que a gente lava o banheiro, né? Deixa eu ver aqui. Aqui ele, ó. Deixa eu copiar. Esse aqui, duplicar. Olha ele aqui. Esse verdinho. Tem de várias marcas, né? É a famosa que boa. A gente chama pelo nome da marca, mas o nome do produto é água sanitária. O valor, ó, é R$4,75. Vou colocar aqui, ó. 4, a gente bota o R de novo, o cifrão. 4, né? Que é R$4,75. Prontinho. Agora, o próximo item, ó, é sabão em barra. Vamos ver aqui se tem sabão em barra. Tem aqui ele, ó. Sabão em barra. Olha só, tá caro esse sabão em barra, viu? 12, que na verdade ele não vem um só. Vem ali, acho que é 5 ou 4, né? Barrinhas de sabão. Então, a própria coloca aqui, ó. O R, o cifrão de novo. Ó, R$12,79. Vou marcar ele lá. Ó, aqui o sabãozinho. Prontinho. Prontinho. Agora, ó, já... Então, a gente já pode riscar aqui o detergente, a água sanitária, o sabão em barra. Agora, a gente vai ver a esponja, né? Que é aquela de lavar a louça. A gente tem aqui, ó, a esponja. Deixa a Pró pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, a esponja aqui é pequena, né? Aqui é a esponja. Aqui é 4, né? Tá cara essa esponja, hein? R$4,00, R, o cifrão, R$4,29. Tá caro. Aí, o que a gente faz? A gente pesquisa, né? Pra você ter um supermercado mais barato. Pró tá achando esse aqui caro. Agora, o saco pra lixo, né? E aí, depende da numeração que você queira. Todos aqui estão quase o mesmo preço. Ó, R$13,99. Aqui é porque talvez seja o tamanho maior. Pra pegar mais barato. Ó, R$13,00. Saco pra lixo. Coloca aqui. É, R cifrão. R$13,00, ó. Pense sempre na frente, não é R$13,00. E R$0,99. Quase R$14,00, né? Por pouquinho. Pronto. Já encontramos todos os cinco produtos que nós queríamos, né? Beleza. Agora, né? A gente vai... Então, você pode fazer isso com sua mãe, seu pai na sua casa. Fazer sempre essa pesquisa de preços, tá bom? Pra vocês verem quanto é que tá custando cada coisa. Então, agora a gente vai contabilizar aqui essas moedas, tá bom? Então, quantas moedas, né? Quantos reais? Então, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro. Tenho quatro moedas que cada uma custa R$1,00. Então, eu tenho quantos reais aqui? Quatro, ó. Reais. Desenha aí, ó, as quatro moedinhas e coloca do lado, ó. Quatro reais, certo? Se eu colocasse mais uma moedinha aqui de R$1,00, eu ia ter quanto? Cinco reais. Ótimo. Aqui agora, quanto eu tenho? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito reais, ó. Oito reais. Se eu colocasse aqui uma moeda de cinquenta centavos, eu ia ter quanto? Oito reais e cinquenta centavos, tá certo? Beleza. Aqui agora, tem um quanto? Um, dois, três, três, três reais. E aqui? Um, dois, três, quatro, cinco reais, ó. Cinco reais. E aqui agora, ó, quanto fica se eu tirar três reais? Vamos tirar três reais desse bloquinho aqui de moedas? Vamos lá, ó. Um, vou tirar. Uma, duas, três, né? Um, dois, três reais. Sobrou quanto? Vou pegar aqui de verde, ó. Sobrou um, dois, três. Sobraram, ó. Boto o R cifrão. Três reais. Quanto é que eu tinha ao todo, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, se eu tiver seis reais e tirar três reais, eu vou ficar com três reais, tá bom? Três reais é metade de seis reais. Aqui agora, quanto fica se eu tirar dois reais? Vamos tirar dois? Ó. Um, dois. Sobraram quantos? Um, dois, três reais. Então, eu tinha quanto no total? Um, dois, três, quatro, cinco. Beleza. E agora, se eu tirar cinco reais? Quanto é que fica? Um, dois, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tirei cinco. Sobraram quantas? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco reais. Então, quantas é que eu tinha no total? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, eu tinha dez no total. Tirei cinco, fiquei com cinco. Tá certo? Aqui agora, ó. Esse urso, ele custa, ó, doze reais. Baratinho, né? Se você pagar usando uma cédula de vinte reais, quanto é que você vai ter de troco? Como é que a gente pode fazer esse cálculo, né? Então, aqui, ó. O valor que você pagou foi doze reais. Só que você pagou vinte reais. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar doze de vinte. A gente pode contar do doze até chegar no vinte, que aí a gente vai ter o resultado, tá bom? Então, vamos fazer isso, contar do doze até o vinte. Ó, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte. Quantos números, né, a gente tem depois do doze até chegar no vinte, ó? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, se eu pagar esse uso de doze reais com uma nota de vinte reais, eu vou ter de troco oito reais. Será que se eu juntar, ó, oito reais. Se eu juntar doze mais oito, vai ser igual a vinte. Se eu fizer vinte, tirar doze de vinte, vai ser igual a oito também, tá bom? Mesma coisa. Aqui agora, ó, o nome disso aqui que eu comprei é o quê? Um dado, ó, da-do, um dado. Eu vou pagar, o valor desse dado é sete reais. Se eu pagar com uma nota de dez reais, quanto é que eu vou ter de troco? Aí eu posso fazer como a gente fez o outro, ó, dez, eu posso tirar sete de dez, ou eu posso contar do sete até o dez. Vamos ver? Deixa eu colocar a caneta, ó, sete, oito, nove, dez. Quantos números são depois do sete, ó? Um, dois, três. Então, se você contar sete mais três, ó, sete, guarda aí o sete, sete, oito, nove, dez. Certo? Então, eu vou ter de troco, ó, três reais, tá bom? Então, é isso, gente. A gente faz mais cálculos nas outras aulas de matemática, né? Tentem aí resolver outras operações, brinquem aí de passar troco, né? Brinca de, faz de conta de supermercado, monta aí um supermercado bem legal pra você, né, poder passar o troco, você brincar aí com o dinheirinho de papel vai ser bem legal. Tá joia? Então, nós vamos ficando por aqui e nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.